Muito bem, pessoal. Eu estou aqui no telefone com o senador Jorge Cajuru. Boa noite, senador. Tudo bom? Boa noite. São 18 horas e 30 minutos aqui em Brasília, no meu gabinete 16. Combinei com vocês do canal Fortíssimo, com mais de 600 mil inscritos no YouTube, o Terça Livre e Alain dos Santos, ao seu dispor. Manda bala. Muito bem, senador. O senhor tem falado duramente contra a ditadura do STF. Nós vimos aí alguns episódios lamentáveis dentro de uma república democrática, onde defende a liberdade de expressão. Você como comunicador, como jornalista consagrado, já conhecido. Nós estamos vendo uma verdadeira ditadura não vindo do Executivo, não vindo das Forças Armadas, não vindo do Legislativo, mas vindo do Judiciário. Como é que você encara tudo isso? Olha, eu entendo, Alain dos Santos e meus únicos patrões que acompanham aqui o Terça Livre no canal do YouTube, que o Brasil inteiro, para não dizer 90%, porque para mim é a única unanimidade nacional hoje, o Brasil inteiro esperava de um parlamentar que aqui chegasse em Brasília e que reagisse, que enfrentasse com coragem e independência e sem rabo preso, esse poder intocável que se acha acima do bem e do mal, eu nunca generalizo, porque dentro do Supremo Tribunal Federal, e eu vou te falar isso em primeira mão, não falei para ninguém ainda, e tomei conhecimento ontem à tarde, tem muito ministro que quer a CPI da TOGA, eu vou dar um nome de uma para você, a ministra Carmen Lúcia é totalmente favorável à CPI da TOGA, Marco Aurélio Melo é, Edson Fachin é, Barroso é, então a gente não pode generalizar, ali tem quatro, sete eu confio, quatro ali são odiados pelo Brasil, então a gente tem que separar o joio do trigo na Suprema Corte do Brasil, nos demais tribunais do país, há muita gente também, Alá Gilmar Mendes, que se acha intocável acima do bem e do mal, e não acha-se Deus, tem certeza que é Deus, e entrar nesse vespeiro, é o que o Brasil queria de um parlamentar, e eu tomei frente, graças a Deus, com mais 28 senadores que assinaram, colaborei e colaboro 24 horas para a gente tentar colher mais assinaturas, são 29 até agora, e vamos ver o que o plenário vai decidir em voto aberto, assim que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, colocar em pauta essa votação sobre a instalação ou não da CPI da Toga, da CPI do Judiciário, espero que o presidente não engavete essa pauta, não engavete esse desejo de uma CPI do Judiciário, e também os pedidos de impeachment, especialmente de Gilmar Mendes, em primeiro lugar, e posteriormente do Alexandre Moraes. Eu entendo que é uma ditadura triste para o país, os julgamentos são duvidosos, provocam na sociedade brasileira dúvidas morais, dúvidas éticas, não de todos, evidentemente, tanto que normalmente o placar é 6 a 5, ou 7 a 4, enfim, tem muita coisa que o Superior Tribunal de Justiça julgou, e que o Brasil inteiro ficou indignado, e em outros tribunais do país, no STJ, nos tribunais dos estados, enfim, a gente tem que fazer uma CPI independente, sem revanchismo, e com responsabilidade. O senhor falou de uma CPI sem revanchismo, e de uma maneira séria, independente, fala-se muito, às vezes, da ausência do objeto a ser analisado nessa CPI. Essa CPI, ela é genérica, ela tem um objeto, claro, uma ação específica deste ministro, que poderiam levar ao impeachment ou não? Nossa Senhora, Alain dos Santos, se você pegar as 52 páginas do pedido de impeachment do brilhante jurista Modesto Carvalhosa, você vai ficar estarecido, aturdido. São fundamentos inquestionáveis, inquestionáveis, há fatos gravíssimos. Se você buscar, ou puxar, a capivara de um Gilmar Mendes, de um Alexandre Moraes, que já foi até advogado de cooperativa do PCC, meu amigo, senhoras e senhores. Então, Gilmar Mendes, recebeu e recebe até hoje, agora que o presidente Bolsonaro cancelou, não admitiu, patrocínio de empresa do governo federal, de empresa estatal, ou seja, do seu dinheiro, do seu dinheiro, dinheiro do público brasileiro, dinheiro do bolso do brasileiro e da brasileira, patrocínio da Itaipu ao apagar das luzes do governo Temer, no valor de 2 milhões e 600 mil reais, para a empresa dele, da mulher dele, lá em Portugal, a IPD. E agora, nesse último final de semana, ele iria receber mais 1 milhão e 500 de patrocínio da mesma Itaipu, e o presidente Bolsonaro acabou cancelando por causa da reação nossa aqui no Senado Federal, e desculpe aí falar, eu fui o único que subiu na tribuna e falou isso, eu denunciei, eu fiz a denúncia na tribuna do Senado, e o presidente da República, evidentemente, reagiu, porque seria um absurdo, quase 4, quase não, mais de quase 5 milhões de reais, isso é dinheiro público, se um senador receber patrocínio de dinheiro público, de uma Petrobras, de uma Caixa Econômica Federal, de um Banco do Brasil, ele é caçado, então como é que um ministro do Supremo Tribunal Federal, recebe dinheiro público, para quê? Em troca de quê? Existe almoço de graça? Existe almoço de graça? Claro que não, né? Não, sem dúvida, e o senhor mencionou também, o grande e modesto Cavalhosa, que o Brasil está acompanhando como um bravo e valente jurista, e tem o nosso apoio, eu consegui 19 assinaturas apoiando, eu, Lazinha Martins, e outros colegas aqui, 19 assinaturas de apoio a ele, total ao pedido dele de impeachment, que nós vamos entrar no dia 6 de maio, oficialmente entregando nas mãos do presidente do Senado, para ver se ele tem a coragem de colocar em votação o pedido de impeachment do Gilmar Mendes. Então, aí, como eu estava falando, o grande modesto Cavalhosa recebeu o apoio do senhor, do Lazinha Martins, mas nós estamos vendo certa... De 19 senadores. De mais 19 senadores. Os primeiros foram Lazinha. Eu lembro dos primeiros, porque eu quero realmente detalhar isso de uma maneira cronológica, porque, como o senhor mencionou, isso que o senhor falou do Alexandre Moraes com relação ao PCC, eu fui ameaçado de morte, eu, minha esposa, meus filhos, e a nossa jornalista Fernanda Salles, recentemente. Sério? Junto com um e-mail que foi enviado para o senador Marcos Duval por causa do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. O senhor percebe que a mídia, como o senhor vê, na verdade, a mídia atuando de uma maneira quase que como cúmplice dessas acusações, não colocando as pautas como deveriam, não chamando a atenção da população que não usa a internet, porque muita gente que usa a internet está declarando um apoio massivo à CPI da Lava Toga. Mas o papel da mídia nesse momento, como que o senhor está analisando tudo isso? Ô, Alando Santos, meu querido, e brasileiros e brasileiras, eu, como empregado público de vocês, eu só posso dizer o que eu acompanhei durante 40 anos na televisão brasileira, o tempo que durou a minha carreira, e eu que a encerrei ao vivo, não quis mais, eu que pedi demissão ao vivo, eu vi o que é a imprensa, eu conheço a imprensa melhor do que ninguém, a imprensa é o quarto poder porém, um dos mais corruptos, se não o mais corrupto. Agora, eu não posso generalizar. Sim, sim, sem dúvida. Há veículos de comunicação no Brasil que merecem o meu respeito e que não são corruptos. Agora, que a imprensa faz o jogo, a sua maioria, porque eu não generalizo, faz, e ela tem rabo preso com o Supremo Tribunal Federal e em especial com o Gilmar Mendes. Há vários veículos de comunicação no Brasil que têm negócios com o Gilmar Mendes, que já patrocinaram empresas do Gilmar Mendes e que já foram presenteados pelo Gilmar Mendes com absolvições, em processos, em condenações que poderiam acontecer e o Gilmar Mendes absolveu veículos de comunicação, empresas de donos de veículos de comunicação, enfim, se tem um monte de gente na classe política que tem o rabo preso com ministros, especialmente com o Gilmar Mendes, imagine a imprensa. A imprensa também tem. empresários tem, jornalistas tem, políticos tem. É um monte de gente que tem rabo preso com o ministro Gilmar Mendes, em especial ele. Sem dúvida. E tem manifestação marcada para os próximos dias. A população está atenta ao que está acontecendo em relação aos três poderes, essa interferência que acaba atrapalhando a nossa República. O senhor acha que vai ter uma presença massiva por parte de pessoas que estão vendo o problema agora ou vai ser como que uma rebarba dos outros movimentos e manifestações que aconteceram, porque as pessoas já estão acompanhando isso há muito tempo? Resumindo a pergunta, o senhor acha que tem mais pessoas compreendendo o problema agora ou é só um movimento de rebarba e estar um pouco arrefecido? Bom, vamos ser objetivos, Alain dos Santos. Eu não sei mentir. Eu vou direto ao assunto. Eu não tenho nenhuma preocupação com o manifesto de rua. Quem quiser, vai. Eu não fico conclamando. Sabe por quê? Porque para mim, Alain, e não sei se vocês aí do outro lado concordam aqui no canal Terça Livre do YouTube, o que vale é a manifestação nas redes sociais. As redes sociais, hoje, para mim, são o quarto poder do Brasil. A imprensa já foi para quinto. A imprensa é quinto. Quarto, hoje, é rede social. E a manifestação nas redes sociais, para mim, é muito mais importante do que ir para as ruas. Entendeu? É claro que você, mostrando um razoável número de gente na rua, demonstra o quê? Demonstra que a maior parte da população brasileira gostaria de estar nas ruas. Só que a pessoa tem compromisso, familiar, ou trabalha, ou de repente não pode, ou também não quer, ou tem medo, ou fica preocupado, ameaçado, ou pelo patrão dele, ou pelo chefe dele. Com medo de acontecer alguma coisa na rua também. Exato, de acontecer alguma coisa na rua, com ele, fisicamente e tal. Então não importa esse negócio de ir à rua, não. O que importa para mim é o que ocorre e que ninguém tem como impedir. Isso não tem censura, não tem como você sofrer ataque, é a manifestação nas redes sociais, com liberdade total. Enquanto houver rede social, o Brasil vai mexer. Foram as redes sociais que elegeram um presidente da República, foram as redes sociais que elegeram um senador pelo estado de Goiás, chamado Jorge Cajuru, e outros políticos que acabaram ganhando eleição também pelas redes sociais. Então a força dessa ferramenta ela é insofismável. Portanto, vamos às ruas, mas antes, vamos às redes sociais. E o senhor falou da liberdade na internet, o próprio STF parece estar se armando, se defendendo contra a liberdade de expressão nas redes sociais. a gente viu o episódio da revista Cruzoé, que não é impressa, é digital, mas nós estamos vendo aí sob um argumento de defesa contra fake news e até mesmo por motivos nobilíssimos, como lutar contra a exploração de prostituição infantil, eu percebo dessa maneira, que há uma tentativa de querer calar e cercear a internet uma tentativa que é proveniente da Suprema Corte. O senhor também vê dessa maneira que eles querem de alguma maneira calar as redes sociais para poder impedir qualquer tipo de desnudamento das ações do STF? Bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como eu aprendi com o meu amigo e irmão Joarê Soares na TV Bandeirantes e na Rádio K do Brasil, onde ele foi meu comentarista. Uma coisa é o quê? Uma coisa é você, eu concordo com a sua explanação, a tentativa do que desejam esses canalhas do mal, até porque são canalhas, prejudicar e impedir a liberdade de expressão das redes sociais na internet mundial. O outro lado é qual? Você separar o joio do trigo, ou seja, você condenar fake news que são provocadores de mortes sociais porque condenam pessoas sem provas, sem embasamento. Isso aconteceu comigo em Goiás na última semana da eleição, onde montaram uma gravação, editaram, me colocando como ateu e como eu, Cajuru, chamava Deus de canalha, pelo amor de Deus. eu sou um homem que ando com crucifixo, sou apaixonado por Deus, nunca na minha vida deixarei de ter Deus e de agradecer a Ele todo dia, a tudo que pouco lhe pedi e o dobro que Ele me deu e eu apenas reagir uma vez contra aqueles que obrigavam você às empresas a doar 10% do seu salário para dízimo. Eu sou dizimista, agora, eu dou e entrego o meu dízimo de acordo com o meu desejo, de forma espontânea. o valor que indecide sou eu e não o meu patrão querer que eu entregue 10%. Eu não concordo. E aí na época, numa entrevista, eu disse que esse era o meu Deus, era o Deus que eu amava, é o Deus que eu amo, é o Deus que eu respeito, respeito inclusive os pecados mortais, evito cometê-los por obediência a Deus, por filho dele, abençoado por ele. Agora, o Deus que exige 10% do seu salário não é o Deus meu. Aí quando disse que esse Deus não era o certo, era o Deus canalha, o que fizeram? Cortaram, cortaram e colocaram. Cajuru pensa sobre Deus assim, aí entra, Deus canalha. Ou seja, isso é uma sacanagem, isso é um assunto. crime, isso é crime, né? Isso é fake news, isso aconteceu em Goiás, eu tenho o vídeo, eu te mando o vídeo. Na última semana da eleição eu perdi 400 mil votos, porque na pesquisa do Ibope, uma semana antes, eu tinha 2 milhões de votos, uma semana antes da eleição, eu perdi 400 mil votos. Cheguei no dia da eleição a 1 milhão e 557 mil votos, quase 1 milhão e 600, então eu perdi 400 e poucos mil votos, porque a comunidade evangélica se revoltou comigo de forma injusta, porque acreditou no fake news. Isso eu estou falando do Jorge Cajuru. E vocês aí do outro lado, quantos que já foram prejudicados, injustiçados por fake news? então você, Alain, corre esse risco, sua família corre, porque você tem grande audiência no YouTube, então essa é uma outra parte que deveria ser investigada, deveria existir uma CPI de fake news, tem que haver condenação para quem pratica fake news, agora isso não vai acabar com a liberdade de expressão da internet, só vai separar o joio do trigo que existe em todas as classes, que existe em todos os segmentos.